E aí Pode pôr mais um pouquinho que ainda dá Mais... Aí, aí mesmo? Vai mais aí né? Coloca o lado lá Pode pôr... Aí Agora deu certinho É isso Pode sair com ela dessa forma aí Tá certo? Então é isso É isso Até lá que vai, tchau tchau Um pouco vamos almoçar É porque não tinha nada ali pra... Meio de 30 Doze e trinta Doze horas e trinta minutos Aí Luz Henrique aí ó Esteve com nós aí desde que nasceu aí na mamadeira Chegou aqui comendo aveinha né? Aveinha Agora tá aí ó Agora já tá se formando profissional aí Só não é indo profissional porque ainda depende de minha pessoa, não é? Pra tá... Pra tá... Realizando acionalmente, mas... Já está chegando lá Rapaz novo Cheio de futuro Não quer estudar né? Já que ele não quer estudar né? Já que ele não quer estudar então vai ser pedreiro Azulejista Mestre de obra Já tem um carro É Aqui pessoal Ele já tem um... Já comprou um carro Tá lá Agora vai tirar a carta Né? Vai mandar ilustrar o carro lá e deixar aí até ele legalizar as documentações Tudo certinho dele Tirar a carta direitinho pra poder usar pro veículo dele Mas já tem um veículo 21 anos Que que vocês acham? Leva a gente aí pro trabalho? Vocês dão o seu sim aí ó Tem um comentário aí embaixo aí Esse é o Luiz Henrique aí ó Trabalha com nós há... Muitos anos já Dê o seu sim pra eles aí Pra ele aqui ó Vê se ele tem futuro Ou se vai virar aí um... Um bandido aí pra dar trabalho aí pra rota Não vai Jamais em tempo algum Vai ser um homem trabalhador como é até agora Vai continuar sendo aí um exemplo Um exemplo aí pra nossa alegria Aí ó Acha? É mais um... Um cidadão no nosso Brasil aí ó Vivendo o seu esforço físico e mental Obrigado Dá um alô pra galera aí Manda elas dar um sim pra você aí Dá um sim pra mim Dá um sim pra mim Dá um sim pra mim lá Muito obrigado Muito obrigado Fica com Deus Fica com Deus Olha lá Tá lá a Maria ali Olha o lindo som Que estamos Doutor Ari aí Miliano Miliano Você tem a... A dizer do nosso trabalho hoje aí Eric Como é que nós somos? Tudo bem O que nos rendeu Nós tivemos muitas doenças de cabeça E que nós desenvolvemos todos os dias Não é mais? É que o prós e os contras Vencemos mais um Você é mais um E você aí E você aí Luiz Henrique Fala aí Luiz Henrique Para o povo Para o mundo Brasil E o mundo inteiro Estamos ainda sendo vistos Mais de... 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 Duzentos países no mundo todo Cem países todos os meses Centro e poucos países todos os meses No planeta Terra Países em guerra Países em alegrias E tristeza O que você diz para o mundo aí? Você é um cara jovem aí Já é azulejista na sua vida aí Está aí o trabalho formado aí ó Para vocês verem ó Está com nós aí Batalhando Batalhando Desde menino aí Hoje é um homem 21 anos Já tem seu veículo Já tem sua esposa Está esperando já o nenenzinho por aí Fala alguma coisa aí O que você achou do seu aprendizado aí Durante a sua passagem com nós aí na obra Fala aí para nós aí Seja sincero Graças a Deus aprendi muita coisa E tem muito para aprender ainda E melhorar em muitas coisas ainda É isso aí Também pode ver E a próxima eu falo mais Tá gostando? Gosto E bom serviço né? Bom trabalho Belo e maravilhoso Nunca teve acidente nenhum na obra Encanto nenhum Nunca tivemos brigas Briga com os clientes Briga dos irmãos que estão trabalhando com nós Não é? É Sempre na paz Na luta Na paz e na luta Pronto para o trabalho É Então vamos lá Viva o trabalho Viva o trabalho E só E só E tá bom demais E assim encerrou a ambulância E aqui estou eu Feliz Contente Muito contente mesmo Estamos aqui na casa Lá na parecida Já estivemos aqui em 2011 Estivemos lá na frente também em 2011 fazendo trabalho Telhado e tudo mais Travessamos a rua Viemos aqui e fizemos um trabalho bonito Como vocês podem ver Revisão 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 Em 2011 Em 2011 Que esse trabalho aqui em cima A balaústre E muitas coisas aí Voltamos agora para fazer o piso Garage E calçada lá fora E portão né E aqui estamos aqui nessa filmagem linda e maravilhosa aqui Eu e meus dois camaradas aqui Né Brasil Ziu Estava chovendo Né Ficou aí uns 3, 4 dias chovendo direto aí Ontem deu um Pé d'água mesmo para encher a represa Estamos aí com a represa aí também Já Caprichada né Que choveu bastante Águas demais E Vamos seguindo aí Amanhã estamos novamente Estamos sozinha da limpeza aqui direitinho Né E vamos simbol Obrigado Fica com Deus Deu o seu sim Inscreva-se no nosso canal e vote em nós aí Aperta aí o O botão da alegria O sim Obrigado Inscreva-se Aí ó